A CIDADE NO BRASIL Um minuto, eu tiro você daqui. Eu tiro você daqui. Você tem um minuto. Um minuto. O que aconteceu com a gente? Que espécie de pergunta é essa? Como você veio parar aqui? Você sabe muito bem como é que eu vim parar aqui. Uma mala com dois quilos de cocaína. Coca, eu não tenho certeza por que você não me avisou. Coca, você colocou a maldita droga na minha mala. E depois ligou para os policiais do aeroporto. Por que eu fiz isso? Para me punir por algo que eu nunca fiz. Por ciúmes. Para me prender num lugar sem homem nenhum por perto. Eu quero que você fique absolutamente calmo. E confie em mim. Eu... sou... outra pessoa. você é um nada. Você tem razão. Você tem razão. É isso que eu sou. É isso que eu sempre fui. um zero. Mas eu vou tirar você daqui, Helena. Eu vou tirar você daqui. E a gente vai ficar junto para sempre. Eu vou te dizer. Não há nada nessa vida que me faça voltar para você. o que ela me faz o que tem? O que? Não há nada. Não. Não, não há nada. Eu não Generally. Você deve ter feito isso comigo? Que bom te ver. Eu precisava encontrar alguém inteligente. Eu não fui inteligente quando coloquei o meu projeto nas mãos de um canalha como você. Descansa. Seja lá o que for, nós podemos consertar. Eu não vendi um desenho de um conversor de partículas para ficar trancafiado dentro de um cofre. Você desenvolveu um conversor de partículas. Sênico, eu criei uma nova forma de energia. Eu vou para os jornais. Eu vou dizer que você está vendendo tecnologia brasileira para os americanos. Eu vim aqui para te avisar. Eu vou colocar pesquisa na internet. Eu quero aquilo construído, nem que seja por trás das grades. Sandra. 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 Eu sou de partículas. Não acredito em mim. Você está apontando essa arma para um homem errado. Eu sei exatamente para quem eu estou apontando a arma. O que você fez com o João? Preciso matar ele também. Ele desapareceu no paradoxo temporal. Eu fui reorganizado molecularmente em um corpo dessa realidade, só que com a consciência da outra. Português. Eu estou no corpo dele. Eu vou acabar com essa loucura agora. Espera. É o mal de soldinho que você entrou na minha vida. Calma. Calma. Olha, você tem a sua mulher. Você tem os seus filhos. Você se casou com aquela que ia ser a minha mulher. Eu nunca tive filhos.